A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não percebo que era um caminhão a andar nas pedras? Vais-te ver alguma coisa? Pois vejo, cheira-me mal Vem cá Vem cá Mãe Vem ali, tu vês Vem e a gente, vai nedir o fogo Enfem-te No outro dia Resc Тут No outro dia Há jane Para fazer o que? Para que pagar a bateria E para comer o que? Mas house gosta gosto